Mais definição, menos frizz, menos volume. Vem comigo que eu vou te contar tudinho sobre a fitagem para onduladas. E aí, gente? Tudo bom? Como vocês viram, essa finalização tem inúmeros benefícios e é ótima pra gente que é ondulada, que tende a perder a definição mais rápido. Às vezes o cabelo fica com mais frizz e volume do que a definição e muitas meninas se frustram e não gostam. Então, se você tem a curvatura 2B ou 2C, vem comigo que eu vou te mostrar todo o passo a passo da fitagem para onduladas. Com o cabelo lavado, gente, vocês vão desembaraçar. Eu uso um pouquinho de creme de pentear pra facilitar, mas não muito porque o meu cabelo pesa. Aqui eu tô dando algumas sugestões de produtos pra vocês. Se o seu cabelo é grosso e demanda mais creme, pode usar um produto pra cacheada mesmo. Separa o cabelo em mechinhas finas, passa um pouco de produto por toda essa mecha e agora, gente, com pente, você vai pentear normal porque o cabelo vai dividir, ele vai separar em fitas. E essas fitas você vai amassar pra poder estimular as ondas. No caso das cacheadas, não precisa tanto porque o cabelo delas já ganha uma forma mais fácil. Mas como somos onduladas, passa o produto na mecha fina, separa com as fitas com pente e vem amassando pra estimular. Faz isso por todo o cabelo e aí depois de feita é só esperar secar, não fica passando a mão pra não desfazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, como vocês viram, é bem simples. Demora um pouco mais porque você trabalha mecha por mecha e tem que amassar o cabelo pra poder estimular as ondas. As cacheadas, a diferença é que as cacheadas, elas fazem assim e o cabelo já ganha forma, mas no nosso caso a gente precisa amassar também pra ganhar essa definição. Eu deixei essa fitagem para o ondulado 2B, mas serve também pro ondulado 2C. Por quê, gente? Porque o 2B, ele não ganha uma forma tão fácil quanto o 2C. O 2C, ele já ganha forma mais fácil e eu vou deixar uma outra finalização pro 2C. Você confere ainda essa semana, vai sair na quinta-feira o vídeo. E se você é ondulado 2A, aqui no card tem falando sobre a nomenclatura 2A e sobre a finalização do 2A. Eu fiz duas finalizações e você confere tudo aqui no card. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de dica, já se inscreve no canal, ativa as notificações, gente, pra não perder nenhuma dica. E compartilha com uma amiga também que tá aí frustrada, que não sabe mais o que fazer com o ondulado dela, mostra pra ela essa fitagem que é babado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.